Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Nebuchadnezzar aqui no canal do Waka, mas por ter vocês comigo, galera, isso aqui é um city building da era da Mesopotâmia, você tá envolvido, você tá lá dentro da Mesopotâmia, inclusive tem um gigamesh aqui, eu já vou mostrar ele pra vocês, e você constrói cidades nessa época, é um jogo bem parecido com um faraói e tudo mais, ele tá aí, aliás, o link tá na descrição, clica lá, coloca na sua liste pra ajudar os desenvolvedores, tá bem? Galera, como o jogo tá em desenvolvimento, os cenários ainda não estão disponíveis, então nós vamos jogar um modo campanha aqui, eu já joguei algumas das missões aqui, galera, nós vamos continuar na próxima missão que eu vou jogar, que é essa Uruk Parade aqui, vamos lá, basicamente nós temos que ter 2 mil de população, 32 casas padronizadas e um templo pelo menos, então, let's go, vamos lá, dificuldade normal, e vocês vão ver o tanto que esse jogo é legal de jogar, galera, é muito legal, é muito legal, vocês vão ver. Ok, abriu o jogo aqui, vamos clicar em ok, o Gilgamesh é esse cara aqui, é um cara que te ajuda nos tutoriais, galera, bem interessante, né? Deixa eu pausar o jogo, beleza, jogo pausado, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou consertar essas estradas aqui, por quê? Porque o Wack é daquele estilo de pessoa que joga, que joga jogos pra construir cidades todas quadradas, tá? Eu sou jogador de Sin City antigo, onde você tinha que fazer o quadrado perfeito, senão o negócio simplesmente não ia, tá? Então tem isso, deixa eu remover isso aqui, perfeito, ok? Aqui do outro lado também nós vamos fazer a mesma coisa, dirt hold, acho que até aqui, não, de cima, perfeito, e você vem pra cá, legal, e aqui a gente remove esses aqui. Legal, por que que eu deixei essa conexão aqui, galera? Pelo seguinte, as pessoas elas chegam desse lado e elas vão embora desse lado, tá bom? Então, se você não tem essa conexão, as pessoas não conseguem chegar e ir embora do seu lugar, basicamente isso, tá galera? Então, o que que eu vou fazer aqui? Olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer é puxar uma irrigação pra fertilizar um pouco mais o solo aqui, nós vamos precisar de um solo bem fértil aqui, galera. Como assim? Tá vendo essa área verde? A área verde é o solo fértil, essa área aqui, cor de deserto, cor de areia, bom, é areia, ela não é fértil, então nós precisamos fertilizar isso aqui de alguma forma. Como que a gente faz isso? Bom, bem simples, nós temos que passar um canal de irrigação, eu vou passar um canal, cara, eu consigo, não, não consigo, bora aí, vamos passar um canal de irrigação aqui, galera, olha só, vou passar mais ou menos nessa região aqui, até aqui eu acho que tá bom, e daí um, dois, três, puxo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, puxei um a mais ali, né, obviamente. Ah, mas não tem problema, eu precisaria de mais aqui mesmo, tá certo, até aqui, um, dois, três, puxo um pouquinho pra cá, isso aqui é o ratio que eu achei mais ou menos, tá, galera, que faz sentido. Aí, de novo, um, dois, três, aqui eu puxo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Então o que que vai ser aqui? Vai ser uma zona onde nós vamos irrigar, nós vamos passar água nesse lugar, vamos colocar uma bombinha aqui, repara que ela não é o suficiente, pra empurrar água até lá onde eu quero, então vou colocar mais algumas bombinhas de água aqui, tá, e conectar elas. Vamos conectar isso aqui tudo, conecta aqui, conecta aqui, pronto. Ah, ainda faltou, uau, ainda faltou. Vamos colocar mais uma bomba de água. Inigração. Beleza. Deu? Deu. Ok. Ah, esse lugar aqui, aparentemente, não irrigou, não adiantou, né, mas o outro lugar ali irrigou, irrigou bem. Ah, outro lugar que seria bom irrigar seria aqui. Ah, será que a gente quer fazer isso? Talvez eu queira. Vamos fazer isso já agora, galera. Ah, aqui, ó, bem nesse lugar, é um bom lugar de se passar o canal de irrigação. Até aqui está ok. Um, dois, três, no quarto eu passo um pouquinho pra cá. Eu passo um pouquinho pra cá. Beleza. E ali eu ligo os canais de irrigação. Olha só, as bombas de irrigação. Vamos colocar três aqui de uma vez. É mais ou menos o que a gente vai gastar, provavelmente. Então, pronto. Essa região aqui está maravilinda, tá? Está maravilhosamente irrigada agora. Então, toda essa região aqui é uma região fértil. Waka, por que você fez isso? Bom, nós vamos precisar de plantação, tá? Nós precisamos alimentar a nossa população. Antes de começar a alimentar a nossa população, eu vou meio que planejar aqui nossa cidade. Eu vou pegar mais ou menos essa região aqui. Peguei no olho, tá, galera? Não necessariamente tem que ser aqui, simplesmente no olho. E nós vamos determinar os lugares aqui de cidades, tá? De casas, aliás, perdão. Vamos fazer de seis em seis? Acho que seis em seis que é bonito. Seis aqui. Ops. Estou fazendo errado. Seis aqui. Seis aqui. Tá? Vamos começar assim. Tem mais espaço para lá, mais espaço para cá. Eventualmente, nós vamos precisar desses espaços. E deixa eu passar. Repara que tem a marquinha aqui de estrada, tá vendo, galera? Então, vamos passar para cá. Vamos passar para cá. Para cá. Vamos conectar todas as estradas aqui. Ah, faltou nessa região aqui também. Perfeito. Deixa tudo conectado aí bonitinho. Vou despausar para a galera chegar. Olha só. Só de ter casa... Ah, ela chegou do outro lado, na verdade. Só de ter casa, a galera já se mudou para cá. Então, repara o nível de desemprego aqui na minha cidade. Ok? A galera chegou. O nível de desemprego é a quantidade de pessoas disponíveis. Então, beleza. Agora que eu tenho pessoas... Sim, pessoas são importantes dentro do jogo. Nós vamos começar a criar o que eles precisam. Olha só. Repara. Quando eu clico aqui nas casinhas, galera, aqui mostra, tá? O que eles gostariam de ter e como que eles evoluíam de nível. Então, se eu provei aqui... Isso aqui é pão, tá vendo? Bread. E se eu provei aqui leite, eles vão ficar felizes e provavelmente eles vão para um próximo nível. No próximo nível, eles já precisam de cerâmica e de água, tá? E assim sucessivamente. Além disso, não me lembro exatamente o que é isso aqui. Eu acho que é o nível de poluição, coisas desse tipo. Eu realmente não me lembro. Então, a ideia é ir provendo essas coisas que os nossos cidadãos precisam enquanto nós construímos a nossa cidade mesopotâmia. Lembrando que nosso objetivo final é construir os templos aqui. Eu não sei qual é a diferença desses templos. Tem um templo grandão, que é esse. Tem um templo menor. Não sei exato. Uou, coube aqui direitinho. Hum, legião do templo aqui, será? Ok, né? De repente a gente faz o templo virado por ali. Beleza. Então, agora, galera. O que nós vamos fazer? Cara, essa irrigação aqui está me incomodando um pouco, tá? Eu vou tentar... É, simplesmente não adianta. Por algum motivo. É, esse lugar aqui não é fértil mesmo. Está correto. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Estou pensando se eu passasse para cá? Espera. Tem um negócio melhor aqui, galera. Olha só. Ó, o de irrigação. Um, dois, três. No quarto. Eu deveria traçar. Mas esse cara aqui, ó. Me dá coisa até aqui na frente. Vou deixar assim e... Aqui eu coloco um pouquinho para cá só e pronto. Está tudo irrigado. Agora está bom. Agora está bonito. Perfeito. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu posso tirar um. Posso tirar outro. Não. Dois não dá. Faca, você vai ficar irrigando aí perfeitamente o tempo todo? É, eu vou tentar. Beleza. Então, vamos lá. Vamos colocar nossos plantios agora. Crop farm, tá? O que a crop farm faz, galera? Basicamente, ela vai prover... Ela vai prover... Plantação para a gente, tá? Então, essa área verde ao redor é a área que eu vou conseguir plantar. E eu quero aproveitar o máximo aqui nossa crop farm, tá? Vamos colocar aqui mesmo. Eu acho. Acho que aqui está ok. Aqui está ok. Poderia colocar aqui mais para frente. Para ter mais do que uma também. Seria possível. Mas eu colocando aqui não atrapalharia ter uma aqui. Então, está de boa. Vamos fazer isso. Espaço dentro do jogo é bem valioso, galera. Bem valioso, tá? No geral, você não tem muito espaço. Então, você quer meio que aproveitar o melhor possível o seu espaço. Então, deixa essa crop farm aqui. E do outro lado, nós vamos colocar uma livestock. Por quê? Nesse lugar aqui da livestock... Deixa eu ver. Por aqui, assim, né? Nesse lugar aqui da livestock, nós vamos criar nossas cabras. E as cabras são aquelas que vão produzir leite para a gente. Então, a primeira coisa é determinar quais os lugares de plantio. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia. De solo fértil, eu já tenho 48 até aqui. Eu preciso de uma ligação para cá. Então, 48, 49, 50. Beleza. Vou conectar aqui. 51, 52. E até aqui eu tenho 60. Maravilhoso. Maravilhoso. Por que eu não fiz ali no meio? Porque eu preciso passar uma estrada para cá, tá, galera? Por isso que eu não fiz. Agora, desse cara aqui, nós vamos criar o pasto, tá? E o pasto dele aqui vai ser gigante, na verdade. Vai ser 12, 12, 54, 62. Então, o nosso lugar de criação de euvenias aqui está maravilhoso, né? Também. Vamos colocar nossa estradinha para cá. Agora, olha só. Vou despausar. Os caras vão começar a chegar aqui. Eu posso colocar mais produção aqui, ó. Olha só. 18 e já deu, né? Vamos colocar aqui. Perfeito. Agora, olha só. Tem numerozinhos embaixo desses caras. 18, 18, 18, 18, etc, etc. O que são esses caras? Primeiro, existem dois tipos de trabalho aqui, tá? Eu posso adicionar mais pessoas clicando no maisinho. Vamos colocar mais um produtor. Perfeito. Então, esse cara aqui, ele é um produtor. Ele consegue trabalhar em até 18 campos, certo? E ele tem 18 campos para trabalhar. Bem como esse cara, bem como esse cara, bem como esse cara que só está trabalhando em 6 de 18, tá? Então, ele não está conseguindo trabalhar em tudo. Agora, aqui desse outro lado, nós também podemos colocar mais um produtor, tá? E ele está trabalhando em 8, 18. Então, está maravilhoso isso aqui, porque eu tenho um transportador, eu tenho o resto dos produtores todos trabalhando, tá? É eficiente? Não necessariamente, mas nós estamos economizando espaço. Então, espaço nesse jogo é um detalhe importante. Então, o que nós vamos fazer aqui, galera? Esses caras produzem, tá? Mas eles não têm para onde levar. E uma coisa importante também de se entender é que alguns produtos, como o trigo, eles são sazonais. Eles não vão produzir o tempo todo, certo? Então, você precisa, de fato, ter um espaço para guardar esse trigo, olha só. A galera aqui está plantando agora, está semeando, tá vendo? Vamos pausar aqui rapidinho. Aqui também eu já devo ter muito leite aqui, que está parado aqui, né? Então, está sendo utilizado. E vamos construir aqui nosso sistema de logística agora. Nós vamos com a warehouse aqui, tá? Essa warehouse aqui é maravilhosa, porque ela pega todo mundo. Vamos trazer ela até aqui. Ah, que pena. A estrada aqui, olha. Tudo bem. Vamos colocar aqui uma warehouse desse lado. Perfeito. E nessa warehouse, deixa eu desativar tudo aqui. Nessa warehouse, eu só vou aceitar trigo e leite. Somente trigo e leite nessa warehouse. A warehouse também tem capacidade limitada, galera. É bem importante a gente entender isso. Beleza. Trigo e leite aqui. E agora, galera, o que eu vou fazer? O leite, as pessoas conseguem beber direto. Eu não preciso processar eles ainda, tá? Só que o trigo vai ser transformado em pão. E onde eu transformo esse pão? Deixa as coisas acontecendo aqui. Olha a galera entregando leite, tá vendo? E daqui a pouco a galera vai entregar o trigo também. Então agora, aqui que estava 10 de 10, está sendo entregue mais rapidamente. Eu precisaria de outro entregador aqui, né? A produção está muito alta. A produção está muito alta, tá? Então... Pior que essa warehouse está perto daqui, mas ela está longe daqui. Só um entregador aqui não vai dar conta. Só um entregador aqui não vai dar conta. Hum... Tem isso ainda. Talvez faça sentido tirar esse cara, tá? Vamos tirar ele e vamos colocar outro entregador. Outro transporte. Aqui eu estou perdendo um pouquinho de produção, mas aqui não tem problema. Esse lugar aqui me preocupa mais. Trigo é um pouco mais importante. Beleza. Então, essa warehouse aqui, ela tem essas coisas. O que nós vamos fazer aqui, galera? Nós vamos construir as batteries perto dessa warehouse, tá? E isso é um problema. Por quê? Ah, na verdade, quer saber? Deixa eu pensar, galera. Não, eu não vou construir ali. Por que fica feio, basicamente? Eu poderia construir aqui. Essa área azul é onde ela consegue entregar e pegar produtos. Então, se eu sobreposse a S-waterhouse, já era o suficiente. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou construir aqui porque fica mais legal, tá? Eu vou construir duas bakeries aqui. Uma. Não gostei aqui. Não gostei. Não gostei. Deixa eu tirar. Espera aí. Bakery. Uma. Duas. Pronto. E aqui do lado, nós vamos colocar uma outra warehouse. Aqui em cima. Pode ser. Pode ser. Uma warehouse aqui em cima. E do lado da warehouse, nós vamos colocar esse negócio aqui, ó. Uaca, o que é esse negócio? Esse cara aqui, tá? Ele faz o transporte de mercadorias de um lado para o outro. Então, aqui eu tenho que buscar o trigo. Tá? Por favor, busque o trigo aqui. Venha nesse lugar. Ó, pera. Aqui é errado. Venha nesse lugar aqui. Pegue o trigo e entregue aqui, tá? Basicamente isso. Então, aqui eu aceito o trigo. Eu posso colocar aqui. Aqui vai diminuir. E aqui vai aumentar. Pronto. Acho que tá correto. Acho que tá correto. E aqui eu vou guardar também pão. E eu posso guardar também o leite, tá? Vou ter que contratar outro cara que vai transportar também, galera. Você vai pegar leite. Você vai vir daqui. E vai entregar aqui. Perfeito. Legal. Pronto. Feito. E o leite aqui, ele vai aumentar. E aqui ele vai diminuir. Tô indicando o que a caravana tem que fazer. Tudo bem? Pronto, né, galera? Então, esse cara aqui, ele vai pegar os itens aqui e trazer pra essa. E aqui eu vou aceitar todas essas coisas menos essas aqui. O que que é isso? Clay, cerâmica e brinks. Perfeito. Legal. Então, as coisas já vão começar a fazer sentido aqui, galera. Eu vou colocar mais produtores nesses lugares. Como eles estão bem perto da waterhouse, eles entregam rápido. Então, tá sossegado. Tá? Vocês já vão ver que as coisas vão começar a fazer muito sentido e vão começar a funcionar aqui. Os caras já estão vindo aqui, estão pegando leite. Daqui a pouco é a época de colheita. Eu estou preocupado com somente dois entregadores tão longe da waterhouse. A waterhouse, ela realmente deveria estar um pouquinho pra cá. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente tá fazendo bem aqui. E aí? Tá aumentando aqui? Você pega ali. Aqui tá aumentando. Eu não tô sentindo que eles estão pegando aqui. Aí vocês trazem pra cá. What? Tá errado então. Definitivamente, tá. Na verdade, aqui. Assim. E vocês. Assim. Pronto. Deve ser dessa forma. Então, aqui vocês pegam. Vamos ver. Agora. Faz sentido. Aqui vocês pegam, entregam pra cá. E esses caras precisam pegar os produtos daqui. Certo? Beleza. Agora sim, galera. Agora funcionou. Então, agora nós estamos produzindo nossos pães aqui. Se tudo der certo. Se tudo der certo, nós vamos produzir nossos pães daqui a pouco. Galera, entrega. É. Eu vou perder produção aqui. 17,30. Porque o estoque ali é pequeno. O estoque não é grande. Meu gargalo aqui vai ser a entrega, a logística. Uau, nós temos muito leite aqui. Deixa eu aceitar um pouco menos de leite aqui. 20 leites aqui é o suficiente, tá. Porque precisa de espaço pelas outras coisas. Até menos. Doze de leite. E o resto pro restante. Beleza. Então, agora, galera. Nós também precisamos consumir, levar esses produtos pras nossas casas. Olha só. Se eu clicar aqui. Não tá funcionando. Certo? Então, como que a gente faz isso? Nós fazemos isso com o mercadinho. Vou construir um mercadinho aqui. Vou construir um desse lado e um... Pode ser um aqui embaixo. Não tem problema nenhum. Esse cara aqui tem dois transportadores. Eles pegam os itens de casa pra cá. Então, eu vou colocar um vendedor aqui. Pode ser um vendedor primeiro de pão. Tudo bem. E você vai fazer uma rota. Uma determinada rota por aqui. Seria interessante... Eu preciso passar em todas as casas, galera. Então, tem isso, tá? Muito jogo. Vamos ver pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Na verdade... Não tá legal, não. Pra cá. E pra cá. Não. Uau. Deixa eu pensar nessa rota aqui, galera. Um segundo. Galera, a rota era super simples de fazer, viu? Ok. Então, esse cara vai entregar pão desse lado. E aqui, nós vamos passar vendendo leite. Pelo outro lado. Olha só. Eu quero que você venha... Pra cá primeiro. Pode ser pra cá? É que você tá descendo aqui. Tá mais rápido. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra cá. Daí, pra cá. Pra cá. Daí, pra cá. Pronto. Passou em todos os lugares. Perfeito. Legal, galera. Então, é isso. Vamos deixar a magia acontecer agora. Caramba. Apertar números aqui. Aumentar a velocidade. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. E vamos ver onde fica o gargalo. Tá? Esses caras estão produzindo pão. Aqui, infelizmente, tem pouco trigo. Vou diminuir até aqui um pouquinho a capacidade. Não quero armazenar tanto leite aqui. Quero ocupar poucos espaços com leite aqui. Porque leite é uma coisa que nós temos produção o tempo todo, tá? Agora, trigo não é. Trigo me preocupa. Deixa eu ver se eu tô perdendo produção. Acho que não. É. Não. Não. No geral, não. Aqui eu consegui armazenar tudo? Acho que consegui. Não tá de boa. A galera tá pegando o trigo lá. Trazendo pra cá. Aqui tem um pouco de trigo. E esses caras estão trabalhando. Não a todo vapor, mas estão trabalhando. E é isso. Cara, era pra eu estar produzindo mais trigo. Pô, não me deixem. Sejam bem-vindos de volta. Conforme nós vamos colocando itens pra eles, né? Colocando o que eles estão pedindo. Eles vão ficando mais felizes. E vão entregando pra gente. Esses caras pegou aqui. Pronto. Beleza. Ficar de olho nesse número. Se ele passar... Se ele chegar no 30, quer dizer que eu estou perdendo produção. Mas não me parece que eu estou perdendo não, galera. É, na verdade tá bem de boa. Na verdade está de boa. Beleza. Aqui eu estou armazenando tudo. Eu vou diminuir um pouquinho aqui também. Só por garantia. Até menos. Até menos. Coloca 16 aí. Tá bom. E aqui eu quero 8. Beleza. Tranquilo. E a maior parte vai ser pra pão e pra trigo. Nossa produção de trigo, ela definitivamente não tá aguentando nossa cidade por enquanto. Não nos deixe. Isso vai acontecer o tempo todo, tá, galera? Não tem muito que a gente possa fazer, não. Então nós estamos fazendo a entrega. Pronto. Então vamos dar uma olhada aqui nas... Olha, as casinhas já mudaram, hein? Essa casinha aqui, por exemplo, não tá chegando pão nela. Mas essas outras casinhas aqui, onde tá chegando pão e leite, elas já modificaram, tá vendo? Então o meu maior problema são essas casinhas aqui do meio, aparentemente, tá? A rota do pão deve estar bem grande. Então não está conseguindo chegar lá. Será que eu teria que ter outro entregador? Me parece que eu teria que ter outro entregador. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Mas beleza. Eventualmente isso aqui vai ficar evoluindo, vai ficar descendo e tudo mais, mas isso tá bem ok, tá? O fato é, nós nunca estamos com superávit de pão e trigo aqui. Talvez, nós tenhamos que fazer outra fazenda de trigo mesmo. Posso usá-la desse lado aqui e mandar entregar pra cá. Isso é completamente viável. Inclusive essa fazenda também, de repente, pode entregar nessa warehouse aqui direto. Não tem problema, eu posso esticar um pouquinho essas irrigações aqui e a coisa vai acontecer. Inclusive, é, cabe direitinho. Beleza. Galera, olha só. Eu vou encerrar esse episódio, tá? No episódio que vem, nós vamos começar a trabalhar com cerâmica e tudo mais. Nesse momento, eu estou com 54% de nível de desemprego. Uma das coisas que eu acabei não mostrando pra vocês era justamente se nossa produção aqui estava sendo suficiente. Então dá pra olhar aqui, ó. Sempre nossa produção, ela nunca tá no máximo, ela nunca tá topada. Nós nunca estamos usando 100% da nossa produção e o consumo tá mais ou menos ali também. Às vezes chega no 100% pro consumo ali, né? Trigo realmente é o problema. Olha só, eu tô produzindo, a minha produção tá em 100%, mas eu nunca, nunca estou satisfazendo meu consumo, tá? O bom de satisfazer o consumo é sempre quando ele tá em 100% aqui. Esse é o detalhe do jogo. Volta e meia, nós ficamos sem trigo aqui mesmo. Vamos ter que ter outra fazenda de trigo, tá? Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Galera, eu vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Muito mais, complementando vocês comigo. Esse foi Nebuchadnezzar. E se vocês gostaram, deixa o like, deixa nos comentários pra gente ter mais episódios. Nós podemos trazer mais episódios, construindo nosso templo, evoluindo nossas casas. Enfim, né? Vamos chegar no outro padrão de casa aí. Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.